Fala meus amigos, vamos falar um pouco sobre a história de seu Chico. Seu Chico é um caba bruto que mora no interior do estado do Rio Grande do Norte e é um caba que não aguenta desaforo, que não sabe responder besteira. Com ele o negócio é direto. Então se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que vai nos ajudar bastante. Seu Francisco, mais conhecido como Chico, foi se alistar na marinha quando ele chegou lá ao comandante desse marujo. Você sabe nadar? Ele disse, sei ou não. Ele disse, e como é que você não sabe nadar e vem se alistar na marinha? Ele disse, agora pronto, quer dizer que se eu fosse me alistar na aeronauta que eu tinha que saber voar, era? O tempo foi passando e seu Chico foi ficando mais velho e cada vez que ele ia ficando mais velho, ele ia ficando mais bruto e mais ignorante. Um dia ele encontrou uma senhora na rua, a senhora disse Ô seu Chico, ontem eu ganhei tanto do dinheiro no jogo do bicho eu sonhei com o senhor, eu ganhei tanto do dinheiro ele disse, eu não tô entendendo é nada ela disse assim, é porque o seu nome não é Francisco todo Francisco é chique, todo Chico é macaco ganhei tanto dinheiro ontem no macaco aí ele disse, ah é só por isso rapaz, essa semana passada também eu sonhei com a senhora, eu ganhei, foi muito dinheiro eu joguei, foi na vaca Seu Chico resolveu então botar uma oficina aí no primeiro dia chegou um rapaz lá empurrando uma moto e disse Seu Chico, me ajuda aqui porque minha moto só tá andando na segunda aí ele olhou assim e disse, ah pois aproveite que amanhã é terça, viu? Passou cinco minutos, chegou um rapaz e disse, ô seu Chico, o senhor tem uma porca que dê assim nesse parafuso ele disse, rapaz tem aí, tá vendo essa caixa, tá cheia de porca, procure o caba foi, olhou para um lado, olhou para o outro, aí voltou e disse, seu Chico eu não achei não, ele disse, aí dentro tem, procure o caba foi, voltou para um lado, voltou para o outro e disse, tem não seu Chico ele disse, peraí pegou a vasilha cheia de porca, virou assim no chão, procurou, procurou, tá aqui, tá vendo? o caba disse, obrigado seu Chico, ele disse, obrigado nada, procure aí seu Chico estava aperreado, procurando o seu macaco, procurou para um lado, procurou para o outro, não achou, aí uma pessoa disse, seu Chico, tem um pai de santo ali, que ele sabe de tudo, se você for lá, eu digo a você que ele encontra esse macaco quando seu Chico chegou lá, o pai de santo disse, opa meu filho, opa meu filho, olha se você me der uma galinha preta e um litro de cana, eu lhe digo onde é que está o seu macaco, aí seu Chico foi lá, arrumou essa galinha, arrumou essa cachaça, quando foi no outro dia, ele chegou lá para saber onde era que estava o macaco dele, quando chegou lá, o pai de santo disse, olha meu filho, eu tenho uma notícia muito triste, seu macaco, os caba pegaram, mataram, comeram uma banda e vão comer a outra amanhã assada, aí seu Chico disse, mas homem, o meu macaco é um macaco hidráulico Aí seu Chico, rapaz, coitado, já estava cansado da vida, já estava velho, já estava beirando os 100 anos de idade, aí estava meio adoentado e resolviu ir no médico, chegando lá no médico, o médico pegou e fez aquela pergunta, opa seu Chico, como é que o senhor anda? Aí ele respondeu, eu ando com os pés, eu não aprendi a voar ainda Aí o médico disse, sim, está certo, mas o que é que o senhor tem? Ele disse, eu não sei não, se eu soubesse, eu não tinha vindo aqui não, já vim para o senhor dizer o que é que eu tenho, né? Aí o médico disse, não, eu quero dizer o que é que o senhor está sentindo Aí lá, bom, assim doutor, eu estou assim meio ruim da barriga, já está assim com umas três semanas assim que eu estou abrando direto e eu não sei o que é que eu tenho que de uma hora para outra, dá uma dor assim no espinhaço que responde aqui no pé da barriga, eu não sei o que é que o espinhaço pergunta não, mas o pé da barriga responde, sabe? Eu já fiz de tudo, já usei até aquela pomada milagreira, mas não teve jeito Pomada milagreira? Que pomada é essa, mano? Aquela que passa vendendo no cardisson, que o cabo passa mesmo assim, ó Atenção, pai de família, mãe de família, está passando na sua rua o carro da pomada milagreira, olha meu amigo, essa pomada, ela serve para dengue, chikungunha, zika, dor nas costas, dor nos lombos, artrite, astrose, queda de rede, perna fraca, essa pomada, meus irmãos, é uma pomada altamente natural, ela vem com ômega 3, ômega 6, ômega 9 e ômega 350 e 10, essa pomada custa apenas 10 reais Aí eu fico assim, me perguntando, doutor, não sei como é que essas farmácias não vão à falência, não fecha do DIN, tô com uma pomada dessa que custa 10 real, que serve pra tudo no mundo, né? Aí o médico já estressado com aquele velho falando tanto, diz, pronto, 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 eu já sei o que é que o senhor tem, vá na farmácia, compra esse remédio aqui que você vai ficar bonzinho. Aí o velho ainda diz, mas assim, mas esse remédio que o senhor tá passando, é nem aqueles que o senhor recebe pela indicação, não, não é porque aqueles ali é caro demais. Aí o médico disse, é não, homem, isso aqui é o que o senhor tá precisando, que vai servir. Aí ele saiu do consultório do médico e foi diretamente pra farmácia. Chegou na farmácia, pegou o farmacêutico e disse, você tem aqui esse remédio? Aí o farmacêutico pegou aquela receita, olhou pra um lado, olhou pro outro, não tava entendendo nada do que o médico tinha escrito. Aí chegou pro velho e disse assim, meu senhor, desculpa perguntar, mas o que é que o senhor tá sentindo, hein? Aí o velho disse, e você agora é médico, pra que é que você quer saber? Me inventa o remédio e deixa de conversar besteira. Aí o farmacêutico disse, não senhor, é porque eu não vou poder fazer o despacho não, desse medicamento. Aí o velho disse, vai lá, eu não sabia que aqui fazia despacho não, não sabia que você era pai de Santos, por isso você tá todo de branco, né? Aí o farmacêutico já se estressou com o velho e disse, não, pronto, deixa que eu venho entrar em contato com o seu médico. Ligou pro médico e falou, alô, senhor Joelson Batista? Não é porque aqui eu sou o farmacêutico aqui da farmácia, eu tô aqui com o diabo de um velho paciente seu, o velho chato da pílula, o velho é metido e engraçado, tem hora que é ignorante, eu não tô entendendo essa letra aqui que o senhor escreveu não. Aí o médico disse, homem, eu conheço essa joia, homem, eu não tava aqui nem no consultório, só dá uma passadinha, esse velho ficou me encanigando aqui com uma história que tem uma dor de barriga, aí eu passei qualquer coisa aí, pô, tava aprendendo errado mesmo. Mas faça o seguinte, venda pra ele uma cartela de lactopurga, porque eu quero ver esse velho se vazando pelo pito. O farmacêutico do outro lado pegou e disse, ah, doutor, com indicação, venda a farmácia inteira. O farmacêutico chegou pro velho e disse, pronto, pode tomar esse remédio aqui, seu Chico, o senhor vai ficar bom. Aí seu Chico olhou assim e disse, e eu posso tomar esse remédio com diarreia? O farmacêutico disse, olha, eu aconselho o senhor a tomar com água, mas fica a seu critério. Seu Chico olhou e disse assim, olha, você vai me engolir, precisa dessa brutalidade todinha. E eu tomo quantos dessa cartela aqui? Quantos comprimidos eu tomo? O farmacêutico olhou e disse, o homem pode tomar a carteira inteira de uma vez, que esse medicamento é natural. Aí seu Chico olhou e disse, ah, eu gosto de farmacêutico, que é assim, farmacêutico que entende das coisas, obrigado. Aí o farmacêutico olhou e disse, vai, tipo uma merda, velho chato da pílula, tu vai reinar agora no trono. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que vai nos ajudar bastante.